Olá, pessoal! Bem-vindos a essa aula de como ler um livro ou um artigo em inglês. Na verdade, eu sinto que, tanto com os meus alunos quanto com várias pessoas que eu conheço que vêm conversar comigo, esse é um dos temas que mais entra em debate de como que se faz para ler um livro, como se faz para ler um artigo em inglês, para pegar o conhecimento direto da fonte. E aqui tem vários aspectos que a gente tem que tratar, então eu estou fazendo essa aula para que vocês possam acompanhar de uma forma didática e exemplificativa. Eu não vou entrar aqui em como se fala os tempos verbais ou como se escreve a regra determinada de cada um ou como é a ordem das palavras, eu não vou entrar em nada disso. Na verdade, eu vou considerar alguns níveis de inglês durante o nosso estudo, sendo avançado, um pouco intermediário, quase avançado e o básico, para que a gente possa ter uma determinação de estudo de cada coisa para que cada um consiga fazer essa leitura, esse estudo a partir do seu nível. E é claro que a partir daí também você vai conseguir melhorar bastante o seu conhecimento, você vai conseguir melhorar bastante o seu vocabulário mesmo, você vai conseguir melhorar, em geral, o idioma. E já de antemão, sim, é bem possível de você conseguir ler um artigo ou ler um livro em inglês e entendê-lo. E o lado bom disso também é que aprendendo a fazer essa leitura de artigo ou de livro, de qualquer tipo de material em inglês, você também fica livre da tradução específica de alguém. Então, a interpretação, a tradução, ela vai vir a partir de você. Isso é muito bom, porque você vai começar a formar as suas opiniões a partir do que você está lendo direto da fonte, não do que alguém leu, traduziu, que entendeu para que você possa ler. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer como as minhas aulas habituais, eu vou compartilhar a minha tela, para a gente poder acompanhar juntos aqui. Primeiro, aqui, vamos entrar nessa aula. Está aqui, então, esse material também vocês têm gratuitamente, aí é um PDF que eu criei para a gente poder seguir isso. Eu vou pedir para que você vá acompanhando primeiro por aqui, e a partir do momento que você se sinta à vontade ou quiser alguma coisa de anotação, vá fazendo junto aqui, se der alguma dúvida, alguma coisa, dá uma pausa, volta, fica à vontade. Isso não é uma determinação geral de você tem que fazer assim ou assado. Isso daqui é mais um direcionamento, é como eu faço, é como eu indico para os meus alunos fazerem. Eu já vim fazendo isso há anos, então, eu vejo pelo meu, pela minha própria experiência, eu vejo pelo que os alunos dizem e pelo avanço de cada um, que realmente funciona. Eu espero que funcione para você, o que for bom, aceite, tome isso como lição, coloca no seu dia a dia, vai inserindo isso como seu hábito de estudo e de trabalho para o inglês. Se você não servir também, fala comigo, entre em contato comigo. Eu quero saber o que ficou falhando, o que ficou faltando, se daria para fazer alguma coisa diferente, ou se você tem uma experiência completamente diferente também, compartilha comigo, porque eu também quero aprender, e talvez com vocês eu possa ver um mundo aí que não existe e que possa me ajudar muito mais. Então, vamos lá. Como ler um artigo ou um livro em inglês? Já começando aqui, a gente já está falando de coisas bem distintas. Um artigo, geralmente, ele é bem curtinho, um livro é bem mais denso, pode ele ser um livro de romance ou pode ser um livro técnico. De qualquer forma, ele é bem mais avançado, bem mais profundo do que um artigo, vamos colocar assim, porque ele é mais longo. Então, vamos lá. Vamos partir aqui. Sumário. Está aqui todas as divisões que eu fiz dessa aula e já vamos entrar direto nesse tema aqui. Fazer vocabulário é perda de tempo. Na verdade, muita gente acha que fazer vocabulário é perda de tempo, porque você demora muito para poder ler esse material em inglês. Eu costumo dizer que, na verdade, a perda de tempo é você não aprender. Então, você faz de tudo para buscar o conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você registra, memoriza, consegue usar no seu dia a dia, consegue usar na sua profissão, consegue usar na sua vida pessoal. Isso vai fazendo com que você fique cada vez com um vocabulário mais vasto de inglês e, muitas vezes, também de português. Então, vamos lá. Fazer vocabulário é perda de tempo. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, aí está escrito para que vocês possam ler, senão fica uma aula muito de leitura e não é esse o objetivo. Isso daqui eu quero que vocês leiam depois e ponderem sobre isso, para ver se a gente vai chegar na mesma resolução lá no final. Vamos lá. No final, aqui, eu coloco isso daqui. Faça um teste. Faça o vocabulário de apenas um artigo ou de um capítulo de um livro que seja importante na sua vida pessoal ou profissional. Eu garanto que esse estudo vai te fazer enxergar como o estudo para o seu próprio conhecimento e aprimoramento do idioma vai te fazer ganhar tempo e melhorar o seu nível de inglês. Então, não é perda de tempo, não. Você vai ganhar tempo. Porque depois você não vai precisar fazer mais tanto vocabulário. Vem comigo. Então, vamos lá. Introdução. Todo mundo fala sobre aumentar o vocabulário, mas ninguém sabe exatamente como. Então, pensa na sua vida. Pensa tudo do seu dia a dia. Em português. Você consegue escrever ou falar bastante sobre isso com um vocabulário vasto? Não, né? Então, e como que você aumenta o seu vocabulário em português? Você vai ler tudo o que pode ter produzido à sua disposição. Pode ser livro, pode ser artigo, texto, filme, série, novela, música, tudo. Certo? Tudo isso vai fazer com que você consuma cada vez mais palavras, mais vocabulário. E você vai aumentando o seu próprio vocabulário. Correto? A gente não para para pensar nisso, mas é assim que a gente aumenta o vocabulário. Em inglês, é a mesma coisa. Em termos. Em termos, eu digo porque, na verdade, tem muita gente que lê material de inglês, consome material de inglês de uma forma, no meu ponto de vista, equivocada. Por quê? Tem muita gente que pega o material de inglês e vai, passa o olho correndo. Sabe aquela passadela de olho? Esse é o problema. Porque, na verdade, você está vendo ali que tem algumas palavras ou expressões novas, mas você não vai a fundo, você não aprofunda, você não busca esse conhecimento. Então, isso não muda nada na sua vida. E, na verdade, mesmo passando o olho ali no texto, sabendo que é uma coisa nova, você nem procura saber se isso vai poder fazer parte do seu dia a dia. Isso não é legal, porque você só pegou as informações básicas que você ainda tem e você não está acrescentando nada de novo. Quando está ali, na sua frente, à sua disposição. Então, com esse material, eu vou te ensinar a realmente fazer esse vocabulário, a estudar o vocabulário. Vocês vão perceber que não é só traduzir. Eu até coloco aqui que o tradutor instantâneo, hoje, ele mudou tudo para a gente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, aqui, também, a gente vai usar tradutor instantâneo. A gente vai usar tradutor online, a gente vai usar dicionário. Eu vou mostrar para vocês como buscar essas informações na internet. Eu vou indicar, inclusive, alguns canais que eu acho que são confiáveis e que eles são constantemente atualizados. Certo? Então, vamos lá. Para começar, uma leitura. Antes de mais nada, é o seguinte. Muito material hoje, muito mesmo, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser notícia, pode ser filme, pode ser todo tipo de material. Todos eles, a maioria que estão disponíveis no mercado, existe já uma tradução para o português. Mesmo assim, ainda existem alguns materiais que são apenas em inglês. Por qualquer motivo que seja. Mas, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a grande maioria das pessoas, para ter algo em inglês, principalmente quando o inglês não está tão avançado, ele não busca esse material. Ele vai buscar só o que está traduzido ou o que tem disponível em português. Então, como que a gente faz isso? Como que um cara que não tem, ou que não acha que tenha um inglês tão avançado para pegar esse material, consiga consumir esse material, consiga absorver esse conhecimento, consiga aprender com isso e não depender de uma tradução ou esperar um ano, dois anos, sei lá quanto tempo vai demorar para aquele material ser traduzido, se for. Então, vamos lá. Olha só. O estudo de um material de inglês é direcionado. A maioria das vezes que temos que ler algo em inglês é por um motivo inerente a nós. Pode ser uma exigência do trabalho, uma exigência da escola, um aprofundamento e desenvolvimento pessoal, tanto faz. Isso já é um grande norte para nós. E por que que é um grande norte? Porque o tema é conhecido. A gente não escolhe algo simplesmente aleatório para a lei desenvolver. Não é isso. A gente vai pontualmente no assunto. E isso já traz aqui a primeira lição. A primeira lição é definir o tema que a gente vai ler. Eu trago aqui para vocês uma coisa. Quando a gente descobre o tema, a gente já tem uma noção de que vocabulário a gente está buscando. Concorda comigo que se eu pego um livro de desenvolvimento pessoal, ele tem o vocabulário X. Mas se eu for pegar um material, vamos colocar um livro técnico de marketing, ele vai ter um vocabulário totalmente diferente. Ele vai ter muito mais termos técnicos. Ele vai ser exposto de uma outra forma. Assim como se a gente pegar um romance. O romance vai ser completamente diferente desses dois. Então, percebe como o tema, ele já define o vocabulário. Ele dá um norte para a gente do que esperar. Certo? Isso também faz o seguinte. A fonte pode ser tanto de um inglês que seja mais formal, quanto de um inglês mais informal. Eu coloco aqui o exemplo do New York Times, comparado com Orlando Sentinel. São dois jornais americanos. São distintos. Eles têm jeitos de expressar, jeitos de colocar notícias, até quais notícias colocar, completamente distintas. Aqui a gente consegue ver a formalidade mais aparente em um e menos no outro. Isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior. É só diferente. A mesma coisa eu coloco aqui. Um artigo da The Economist e um artigo da Harvard Business Review. São coisas distintas também. Um é britânico, um é americano. Por mais que os dois sejam profundos e densos, mas por ser de origem britânica e de origem americana, tem algumas diferenças. Então, percebe que pelo tema a gente consegue buscar a informação do inglês e da fonte que a gente vai estudar. Isso é super importante porque isso já dá para a gente uma base do que a gente está esperando daquele material. Seguindo. Para estudar o vocabulário de um material desse, a gente precisa ter em mente outros pontos. E isso daqui, esses pontos, eles são direcionados para você. É o seu íntimo com você mesmo. O que é? O seu nível de inglês atual. Talvez hoje, o seu inglês não seja tão bom quanto antes, ou ele não está tão bom quanto pode ser. E aqui você precisa ser sincero e honesto com você para definir se você consegue usar só um dicionário inglês-inglês, ou se você vai ter que usar o dicionário e um tradutor, ou se você vai precisar só do tradutor e traduzir 100%. Segundo ponto. O dicionário inglês-inglês pode ser escolhido livremente, qualquer um que seja da sua preferência. Tem vários. Isso não muda nada. Vai de cada um, de qual se dá bem, qual que prefere, qual que tem. Enfim, sendo que online tem bastante disponível, então fica tranquilo que, se não tiver ele impresso, você consegue escolher várias opções online que são muito, muito boas. Aqui, por exemplo, eu escolhi o Collins. Então, tem o Mikaelis, enfim, tem vários. Já o tradutor instantâneo, a gente tem que ter cuidado. Algum tempo atrás, o Google Tradutor não era bom, ele não era confiável. Mas o bom do Google é que ele é atualizado constantemente e ele vem se aprimorando com o tempo. Hoje, ele está considerado como o melhor que tem. Eu coloquei aqui. Eu coloquei três para vocês fazerem uma comparação e eu coloco a comparação, inclusive, aqui para vocês. Vocês vão ver que interessante que é. Então, eu coloquei o Google Tradutor, eu coloquei o Yandex e eu coloquei o DPL. Esses três, hoje, são os três melhor conceituados para a gente poder utilizar como base. Então, quando eu for estudar, deixa sempre as três abas abertas. Deixa sempre esses três abertos para você fazer o comparativo. Isso vai te ajudar bastante. Outro ponto. Se você está num nível que você consegue usar o inglês em inglês, ou se você está no inglês com o tradutor junto misturado, tenha uma forma de buscar alguns termos, algumas palavras ou algumas expressões na internet direto. Se você digitar, what's the meaning of, blá, 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 ele vai buscar isso daí. E aí você vai encontrar as respostas mais variadas. Isso é muito legal, porque muitas vezes, ou o dicionário ou o tradutor, ele não vai trazer alguma coisa para você. E esses termos você consegue buscar, porque tem alguns fóruns oficiais mesmo, de editoras, de revistas ou de dicionários, que eles têm um fórum que todo mundo alimenta aquilo com vários termos novos. Então, isso é interessante de fazer. Agora, vamos lá. Mas como fazer o vocabulário? Até agora eu falei, 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 mas como que faz o vocabulário? E isso é uma pergunta muito importante. Porque o vocabulário não é simplesmente pegar apple é igual a maçã. Não é isso. O vocabulário não é tradução. O vocabulário é um pouco diferente disso. O vocabulário é para você aprender a definição daquilo que você está buscando e você tentar inserir esse novo vocabulário, essa nova palavra, termo, expressão, no seu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Então, percebe como ele é um pouco mais vasto do que a gente comumente ouve? Não é só tradução. Fazer vocabulário não é entender uma parte da frase, traduzir o que você não entendeu e continuar fazendo. Não é só isso. Tá? Vamos lá. Dito isso, como efetivamente fazer o vocabulário? E aqui eu achei melhor a gente fazer o vocabulário de uma forma exemplificativa. Então, a gente vai fazer junto esse vocabulário para que vocês possam fazer esse exercício depois sozinhos. Se precisarem de alguma ajuda, se precisarem de alguma coisa, com alguma dúvida, não hesita em me chamar. Pô, tem todos os meus canais aí. Me acessem todos os canais, em qualquer canal que você tiver também. E aí você vai, manda sua dúvida, manda sua observação. Vamos conversar sobre isso. Não fique sozinho. Beleza? Vamos lá. Então, eu peguei aqui um parágrafo para exemplificar. Deixa só eu ajustar o óculos aqui, que se não, ninguém consegue. Tema. Eu escolhi um tema de desenvolvimento pessoal e de melhora de produtividade. Tá aqui. Eu vou ler em inglês. Para quem ainda não sabe tanto de inglês, então acompanha na tela o que eu vou falar. É esse parágrafo aqui que eu estou grifando agora. É isso daqui que está em amarelo. Beleza. Show de bola. Lindo parágrafo. Tem de nada. Então, agora, o que acontece? Aqui, para esse estudo, eu estou considerando que você entende uma parte desse vocabulário. Eu não vou traduzir para não viciar você na minha interpretação, na minha visão e na minha tradução só. Então, eu selecionei aqui algumas palavras que não são comumente vistas para que a gente possa estudar e vocês entenderem como que faz um vocabulário. Então, vamos lá. Coast along. Se a gente for ver, olha só. As duas palavras ali estão juntas. Certo? No dicionário Collins, que eu procurei no online, há uma definição para as duas palavras juntas. Mas, antes disso, separadamente, cada uma significa o quê? Coast. É um verbo. Olha só. If you say that someone is coasting, you are emphasizing that they are not putting enough effort into what they are doing. Interessante isso, né? Isso é uma coisa nova. Eu acredito que para muita gente é uma coisa nova. Along. Adverb. Adverb. After verb. When someone or something moves along, they keep moving in a particular direction. Olha só que interessante. Quer dizer, se a gente usou along depois de um verbo, tem esse significado. Interessante, né? Agora, olha só. A definição para as duas palavras juntas no Collins. Olha só. Coast along means the same as coast. The verb. Lembra? Means the same as coast. The verb. Então, está aqui a definição do Collins. Show de bola. Maravilha. Stuck in a rut. Buscando no Google. Olha só. Coloquei no Google. Meaning of stuck in a rut. A gente encontrar essa definição. To become seemingly trapped or stuck in a mundane, non-changing pattern of life, work, and or personal behavior. Hum, interessante, né? Essa daqui é uma definição muito bacana. Mas olha só. Aqui agora a gente passa para uma próxima parte. Qual que é? Lembra que eu falei daqueles três tópicos? Se o seu inglês não está neste nível, precisaremos da ajuda de um tradutor. O que acontece? Quando você está num nível que você consegue procurar no inglês-inglês e entender, marvelous, amazing. Está arrebentando. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue, mesmo assim, entender. Aí a gente tem que buscar ajuda no tradutor. Aí eu coloquei aqui. Você pode traduzir o parágrafo inteiro e não ter trabalho algum em raciocinar e aprender. Ou pode pegar a parte que não fez sentido por algum vocabulário e tentar traduzir uma parte. Veja. Aqui eu coloquei os três tradutores que eu selecionei lá em cima. Olha só como eles traduzem essa parte. They just coast along. O Google Tradutor. Eles apenas navegam. Yandex. They just coast along. Eles apenas costa ao longo. Porque coast é costa. Deep L. They just coast along. Eles apenas costeiam ao longo. Quer dizer, cada um teve um tipo de tradução. E aí, em qual que você vai se basear? Pelo contexto do parágrafo, juntamente com o tema, percebemos que a tradução que fez mais sentido foi a do Google Tradutor. Concorda? Não é mesmo? Porque senão os outros ali vão ficar totalmente fora de contexto. A gente não vai entender nada. Já a segunda parte que nós estávamos em dúvida ficou assim, ó. They end up stuck in a rut. Eles acabam presos em uma rotina. No Yandex, they end up stuck in a rut. Acabam presos em uma rotina. E no DPL, they end up stuck in a rut. Eles acabam presos em um cio. Pô, DPL. Ficou esquisito, né? Mais uma vez, percebemos que o contexto, juntamente com o tema, olha como é importante isso. A tradução que fez mais sentido foi a do Google Tradutor. Pô, Gabriel, mas ainda fico na dúvida. Qual que é a diferença entre routine e rut? Já que os dois são rotina. Porque, às vezes, a gente está fazendo vocabulário e isso pega para a gente. A gente sabe uma outra, a gente acha que é sinônimo. E já fala, ah, é sinônimo. E, na verdade, não é. Quando a gente vai buscar, você ficou na dúvida? Busca o conhecimento, busca a definição. Aqui, olha só. Eu me coloquei na situação de, pô, se rut é rotina, então é o sinônimo de routine. Mas será? Eu até fiquei na dúvida, eu falei, será que é, então, um short? Será que é um contraído de routine? Será que é algum tipo de slang? Não sei, vou procurar. Dito e feito, não era. Rut. Contable noun. If you say that someone is in a rut, you disapprove of the fact that they have become fixed in their way of thinking and doing things and find it difficult to change. You can also say that someone's life or career is in a rut. Cara, não tem nada a ver com rotina. Se liga. Routine. A rutina is the usual series of things that you do at a particular time. A rutina is also the practice of regularly doing things in a fixed order. You use rutina to describe activities that are done as a normal part of a job or process. Se você é aquele aluno que não consegue estudar do inglês para o inglês, pega a parte que você não entendeu e põe no tradutor a parte que você não entendeu para você conseguir pegar mais esse vocabulário de uma forma que te agregue. Fechou? Marvelous. Let's continue. Depois de fazer esse vocabulário, você analisa de forma sincera se é um vocabulário que pode ser usado no seu dia a dia profissional e ou pessoal. Caso negativo, manda ver. Caso positivo, faço o seguinte exercício. Por que eu digo isso? O que acontece? Muita gente vai fazer vocabulário e ou só traduz, ou coloca uma definição básica e toca a leitura. Se você realmente acredita que esse vocabulário pode fazer parte do seu dia a dia, pode entrar no seu acervo de vocabulário, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal, para você conseguir se expressar cada vez de forma mais pontual, mais específica, mais densa, você tem que fazer isso daqui. Com o novo vocabulário em mãos, crie frases do seu cotidiano e insire esse novo vocabulário. Aqui vai um exemplo. I am stuck in a rut at work. I need to do something to develop myself or else I will lose my job. Percebe que eu coloquei aqui um vocabulário que eu posso usar na minha rotina, eu posso usar no meu dia a dia, eu posso usar no meu profissional, eu posso usar no meu pessoal. Colocando dessa forma. Eu não quero traduzir a coisa toda, mas percebe que se eu consigo me expressar dessa forma de que eu estou travado em algum ponto do meu trabalho, eu estou travado em algum ponto da minha faculdade, dos meus estudos, eu não estou saindo do lugar. Cara, essa, eu não estou saindo do lugar. Pô, forma fantástica de falar. I am stuck in a rut at work. Como que eu faço para criar esses exercícios? Você precisa fazer da melhor forma que você, você aprende e memoriza. Não é o Gabriel, você. Como que você descreve, como que você sabe isso, como que você descobre isso? Olha, essa forma pode ser visual, ela pode ser audível, ela pode ser pela escrita ou pela leitura. Se você for uma pessoa visual, imagina a situação que você vive na sua rotina e use essa frase. Então, você vai pensar se você está tomando um café no seu trabalho, se você está na faculdade, se você está com a sua família, se você está sozinho, se você está se comunicando de alguma forma e você está olhando para aquela situação, você está olhando para tudo. Imagina isso. Essa situação acontece comigo de uma forma comum. Eu vou usar dessa forma. Se você for audível, pô, você não vai esperar que alguém fale para você. Então, só que você faz falha em voz alta para você se ouvir. Eu gosto de fazer exercício para falar em voz alta, porque é muito bom quando a gente se ouve. Sabe por quê? Isso daqui é interessantíssimo. Porque quando a gente está estudando e a gente lê em voz alta, a gente está olhando, a gente está lendo, a gente está com o visual do que a gente está falando e a gente está emitindo o som daquilo. Então, para a gente, a gente está recebendo esse conteúdo de duas formas. A gente está lendo e a gente está ouvindo. E ouvir a sua própria voz melhora cada vez mais a sua pronúncia, melhora a sua entonação, melhora a forma como você pode falar as coisas, melhora até o seu tempo de fala. Isso é muito importante. Então, aqui fica a dica boa para quem é audível de falar em voz alta o que você precisa falar. Mais uma. Se você é da escrita ou se você é da leitura, escreva as frases e as leia com calma. Por que eu falo para você ler com calma? Muita gente tem os olhos muito rápidos e acaba não lendo tudo. Pula a coisa. E se a pessoa for ver o que está escrito, ela parece que não enxerga. Vai pulando de tão rápido que vai. Leia com calma. Para você conseguir ler com calma, literalmente bate o olho em cada palavra e leia. Se te ajudar e se for fazer melhor ainda, leia cada palavra e depois leia em voz alta para você saber. Vai com o dedinho e vai lendo tudo para você conseguir se ouvir e pegar tudo. Leia com calma. Porque assim você memoriza o que está no papel ou o que está na tela. Tá bom? Beleza? Marvels. Posso continuar? Se não, dá uma pausa ou volta. Continua vendo aqui. Agora a gente vai para o próximo tópico. Olha aqui. Número 4. Outras informações sobre estudo. Pô, Gabriel, não acabou? Não. Tem mais coisa. Fazer vocabulário não é só isso. Para os que fazem o vocabulário apenas em inglês, sem tradutor. Vai aqui uma orientação para você. Não tente traduzir nem mesmo na sua mente. Pô, como assim? Não vou traduzir na minha mente? Não. Não vai. Não fique tentando ler cada palavra e mostrar para você mesmo que você sabe cada palavra. Você entendeu o contexto. O contexto, combinado com a definição trazida pelo dicionário, vai aumentar ainda mais o seu vocabulário e a sua fluência. Como assim? Eu vou voltar um pouco aqui. Eu vou te mostrar. Olha só. Entender o contexto, combinado com a definição trazida pelo dicionário, vai aumentar ainda mais o seu vocabulário e a sua fluência. O contexto, combinado com a definição. to improve themselves period they just coast along expecting the world and everyone else to change for them and then get frustrated when they end up stuck in a rut coast along they just coast along so coast if you say that someone is coasting you are emphasizing that they are not putting enough effort into what they are doing and along is when someone or something moves along they keep moving in a particular direction marvelous quer dizer então você tá falando em inglês você tá lendo em inglês você ficou com dúvida no coast along apenas no coast along e você foi no dicionário e você leu em inglês a definição disso olha só o tanto de coisa em inglês que tem escrito sobre o coast if you it's a verb if you say that someone is coasting you are emphasizing that they are not putting enough effort into what they are doing toda vez que a gente tá aqui e a gente não traduz e a gente tá estudando de duas palavras a gente viu mais um parágrafo percebe só como a gente consegue estudar e se aprimorar mais querendo ou não só de ler a definição eu já melhorei a minha pronúncia eu já melhorei o meu contato com inglês eu já melhorei o meu vocabulário eu já melhorei a entonação eu já melhorei tudo porque eu tinha ainda mais contato para saber o que uma palavra significa compreendeu isso é importantíssimo fazer olha só justamente porque para buscar o conhecimento de um termo uma palavra ou uma expressão você tá consumindo ao mesmo tempo a explicação daquilo em inglês é o que a gente acabou de fazer você nem tinha percebido isso e é muito importante percebe como é importante agora você tem a noção disso faça cada vez mais se você quiser potencializar esse conhecimento leia tudo em voz alta para que você mesmo se ensine e se ouça acabei de falar sobre isso eu acabei de mostrar que lendo parágrafo e lendo tudo isso em voz alta as coisas mudam você me ouviu de novo é ou não é diferente é o que eu digo isso vai fazer o seu cérebro memorizar que aquilo que está escrito tem aquele som fazendo com que você tenha um aprendizado duplo ou triplo porque ele pode ser visual, audível e escrito ou lido percebe a importância disso? você vê como é bem diferente? percebe? Marvelous para os que fazem vocabulário usando tradução de alguma parte, não de tudo tenta se explicar o que acabou de aprender receber o conteúdo é fácil é muito fácil você tá aqui me ouvindo, só me ouvindo e não fazer nada com isso só que passar o conhecimento, passar o conteúdo, passar o que você sabe é um desafio mas a partir do momento que faz isso, mesmo que seja pra você mesmo você aprende já viu aquelas pessoas que vão falando e vão tentando se explicar em voz alta e fala sozinho? todo mundo pensa, nossa que louco a pessoa fala sozinha é doida essa pessoa tá aprendendo muito mais que você que tá falando que ela é doida sabe por quê? ela tá se explicando se ela fica explicando pra ela mesma sobre o que ela acabou de aprender ela tá gravando cada vez mais porque você recebeu conteúdo e você tá passando conteúdo quando a gente ensina a gente consegue aprender mais até porque muitas vezes quando a gente tá ensinando dá dúvida e a gente tem que ir atrás pra resolver a dúvida pra não passar outra dúvida isso é importantíssimo se você tá nesse nível de não conseguir fazer tudo em inglês faz isso tenta se ensinar se você tiver alguém pra falar e tiver alguém pra compartilhar isso faça isso toda vez que você vai passar um conhecimento você vai ter que estudar e aí vem aquela pergunta mas Gabriel, como que eu vou estudar isso? como que eu vou estudar? e como que eu vou estudar pra poder passar conhecimento? assim, ó olha esse exercício que interessante então stuck in a rut fala correto já, tá? não vai falar stuck in a rut então, stuck in a rut é uma expressão que significa estar preso em uma rotina da qual eu não consigo escapar não consigo sair quando eu quiser falar isso eu faço assim I am stuck in a rut e já posso, na sequência dar uma solução pra esse fato so, I need to look for a course aí se repete de novo I am stuck in a rut so, I need to look for a course entendeu? então, quer dizer que essa expressão significa que eu tô preso que eu tô sem conseguir sair eu tô ali travado numa situação então, eu tô naquela rotina diária preso que nem um robô o que que significa isso? que eu tô stuck in a rut fechou? marvelous pra você que faz a tradução de tudo aqui eu vou dar uma dica de inglês aprendizado de inglês pra você começar a entender um pouquinho mais as coisas que estão escritas em inglês como as coisas estão expostas pra você e você ainda não tem esse domínio aprende a estrutura de formação das frases e a ordem das palavras nossa, Gabriel, o que que é isso? cara é o básico do inglês pra que você possa ter uma base sólida e poder construir então, é assim eu não entendo muito de engenharia vou dar um exemplo de caso aqui você não tem que ter um alicerce bom, você não tem que fazer fundação não tem que fazer tudo não tem que tá sólido não tem que tá tá bem rígido não tem que tá bem feito que aí depois você sobe a casa você sobe o prédio em inglês é a mesma coisa a estrutura de formação das frases mais a ordem das palavras é isso busca isso busca esse conhecimento fala com seu professor fala na sua escola manda mensagem pra mim fala com seus amigos whatever busca essas informações isso vai te ajudar a aprender o inglês e desenvolver o entendimento dos materiais que você tem disponível pra você mas começa a ler em voz alta Gabriel, não sei ler sabe se você não sabe ler você não usa o tradutor pra traduzir põe no tradutor põe o play fica com o fone ouça repita em voz alta é importante pra você falar em voz alta tudo que tá escrito porque você vai começar a vituar o seu ouvido e o seu cérebro com a fonética do inglês através da sua voz você vai se sentir cada vez mais à vontade mais confiante é esquisito no começo todo mundo fica meio assim de se ouvir mas é muito importante não importa se a sua voz é de pato que nem a minha ou não se você tem uma voz de locutor ou se você tem uma voz de gralha não importa o que importa é que você tem que ouvir a sua voz com o inglês ele muda a voz muda e aí você vai recebendo isso e vai ficando cada vez mais natural você vai quebrando barreiras e você vai conseguindo falar ler e entender ok? great let's continue chegamos então ao ponto dessa aula leitura de um artigo leitura de um artigo é uma coisa específica e aqui vamos lá aqui vimos o exemplo de um parágrafo lembra lá em cima que eu coloquei aquele parágrafo do stuck in a rut marvelous let's go o estudo do artigo ele vai seguir na mesma direção você vai descobrir o tema e você vai descobrir a fonte a partir daí basta fazer o vocabulário como a gente acabou de fazer do stuck in a rut pô Gabriel vou fazer do artigo inteiro? yes você vai fazer do artigo inteiro tenta fazer sempre parágrafo por parágrafo se o parágrafo é muito longo quebra ele em dois tá? se você já tiver sabendo a estrutura das frases e a ordem das palavras você pode fazer a cada ponto final então tem uma frase ponto final faz cada frase ponto final faz e assim vai você depois vai conseguir juntar tudo e fazer um contexto aquilo no final do artigo depois que você fez todo esse estudo é legal você fazer um exercício pra poder efetivamente consumir aquele conteúdo sabe como? você vai dar a sua opinião sobre o que você acabou de estudar e aí entra um detalhe se você tem a oportunidade de fazer parte de um clube uma comunidade ou mesmo no seu ciclo pessoal profissional é muito legal você debater sobre esse assunto pô Gabriel como assim? eu vou pegar um artigo e vou debater com todo mundo vai nossa mas eu não faço parte de clube nem de comunidade nem nada tá bom mas você tem uma chance por exemplo vou colocar uma situação no seu trabalho você pode ter mesmo na sua área algumas pessoas que podem saber o inglês no seu nível inferior ou mais avançado não importa o nível do inglês não importa efetivamente mas a hora que você vê que é um artigo interessante compartilha esse artigo compartilha esse artigo fala pro pessoal ler e depois marca um dia pra vocês debaterem só pra falar sobre isso mas não pra falar em português tá tenta debater sobre isso o que acontece a exposição da ideia a linha de raciocínio e a opinião são coisas riquíssimas pra usar o conhecimento adquirido tanto de inglês quanto do conteúdo estudado isso é muito importante porque que acontece aqui você tá lendo você tá sozinho você tá estudando você tá se concentrando você não tem ninguém debatendo você não tem ninguém indo a favor ou indo contra você não tem ninguém falando mais nada aqui é você com você na verdade é você com o autor do artigo e é por isso que é interessante você fazer esse exercício você dar a sua opinião você dar a sua opinião e você pode ir a favor ou contra você pode fazer um mix etc só que ainda é só você com você quando você fala com outra pessoa você vai expor tudo isso daí e a pessoa também e a pessoa ela pode 100% a favor de você ela pode ir 100% contra ela pode fazer um mix também ela pode ir a favor de algumas coisas mas contra de outras e completamente oposto tipo do que você vai a favor ele vai contra do que você vai contra ele vai a favor e vai ter coisa que ele vai a favor junto com você e vocês não vão entender nada não vai entrar num consenso e é isso que é lindo é isso que é lindo é lindo porque você vai estar recebendo em inglês de uma forma completamente distinta da sua sua linha de raciocínio está aqui você vai receber outra vinda direto daqui e isso faz você aumentar ainda mais o seu conhecimento de inglês porque você está ouvindo da pessoa você está recebendo de outra pessoa não só do autor não só você para você você está recebendo de um terceiro percebe que ler em voz alta escrever fazer o conteúdo é importante porque agora você vai receber aqui ó de um terceiro tudo isso e aí você vai estar ouvindo sabendo o tema sabendo a fonte você já vai ter tudo isso daqui e agora você vai ter um autor diferente que vai estar falando as coisas para você percebe como é rico percebe como faz diferença você ler um artigo dessa forma aí eu coloco até aqui uma coisa que você pode viver talvez você não consiga fazer isso de forma falada então mas você pode fazer isso de forma escrita então você consegue fazer o seguinte manda um e-mail manda uma mensagem é ótimo sabe por que você vai ter tempo para pensar o cara vai dar um contra você tem tempo para pensar você tem tempo para ver que estrutura você vai usar como que você vai escrever as melhores palavras e assim vai é outro tipo de exercício porque na forma escrita você tem esse tempo na forma falada não você tem está naquela pressão do bate bola direto ele é mais dinâmico então percebe que cada um tem um lado positivo e um lado negativo aqui no bate bola você não tem tempo para ficar formando aquela frase perfeita você tem que chegar e jogar o que você tem é aí que o estudo do vocabulário é super importante quanto mais você estuda vocabulário mais coisas você tem guardado aqui dá de volta se você não tem você só vai ficar no yes, no yes, no oh, yes oh, no this, no cara vamos passar dessa fase certo? ok? maravilloso sempre importante também lembrar eu coloco aqui até essa observação aqui ó é sempre bom lembrar que qualquer discussão abrange mais do que o assunto ali colocado e por isso é importante estar bem com a estrutura básica do inglês de forma sólida para conseguir ir e voltar do assunto principal trazendo as coisas da sua vida diária pessoal ou profissional que muitas vezes a gente está falando está discutindo está debatendo e às vezes tem algum tipo de comentário pô, mas olha eu vi isso falaram sobre isso esse assunto me traz uma lembrança aí depois você volta para o assunto ah, sim mas vamos voltar aqui e volta para ali beleza? mais um fato do porquê importante estudar o vocabulário é você ter tudo isso na cabeça leitura de livro sorry chapter 6 por que que eu fiz dois capítulos diferentes disso? porque isso é completamente diferente daquilo por quê? olha só o artigo ele está aqui o livro ele está aqui gigante então o que acontece o esqueleto tema e fonte vai continuar do mesmo jeito só que o livro ele é muito comprido ele é bem extenso e aí como que a gente faz um estudo tão extenso? a gente vai quebrar a gente vai quebrar essa extensão por capítulo e por tópico de capítulo se houver tem muito livro que tem capítulo 1 1.1 1.2 1.3 assim vai lembre-se sempre de focar no tema do livro para você não se perder no vocabulário é o tema do livro que vai te direcionar para saber o que você vai consumir lembra? a fonte nesse caso será a origem dele se é mais técnico ou mais informal se pegar olha o exemplo que eu dei no começo se pegarmos um livro específico de marketing teremos um vocabulário mais técnico se pegarmos um de desenvolvimento pessoal teremos um vocabulário mais informal claro não dá para comparar um livro que ele é muito mais voltado para o profissional ele não vai ser igual um livro que é voltado para o pessoal não tem como sempre vai ter vocabulário mais específico mais técnico certo? é onde todo mundo entra no business english o famoso business english yes é isso o business na verdade é o técnico é o inglês que a gente vai determinar para cada tipo de área então para a gente estudar o livro a gente vai por capítulo cada capítulo se faz um estudo de vocabulário como fizemos anteriormente bom, então espera aí na verdade eu não preciso ler o livro inteiro olha o ideal é ler o livro inteiro mas se você quiser ler apenas aquela parte que mais te interessa para o profissional por exemplo claro você consegue você faz essa 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 leitura e esse estudo daquele um dois ou três capítulos não sei e se dê por satisfeito e é possível fazer isso porque a gente tem o tema porque a gente tem a fonte a gente já sabe o que está esperando certo olha só e como que você vai fazer isso você faz tudo como a gente fez no stuck in a rut no final de cada capítulo lembra do artigo que você dá a sua opinião então aqui no livro você não dá a opinião no final de cada capítulo você faz um resumo então a estrutura é basicamente a mesma você faz o vocabulário entende e escreve algo o artigo você dá a sua opinião aqui no livro você vai fazer um resumo certo o que acontece esse resumo você pode fazer ele de forma escrita ou falada vai da preferência de cada um não tem uma coisa que é melhor que a outra o que é melhor para mim pode ser pior para você o que é pior para você pode ser melhor para mim e o que é vice-versa você entendeu com os devidos cuidados a saber a forma falada é mais indicada para aqueles estudantes que estão em um nível mais avançado que só usa o inglês para buscar a definição das coisas em dicionários e internet já os menos avançados que buscam a tradução o mais indicado é a escrita por que isso? porque quando o nosso nível de inglês ainda não está tão avançado o melhor é desenvolver ele de todas as formas só por isso isso vai aumentar a sua base de segurança lembra que eu falei da base de segurança para você saber a estrutura das frases você saber a ordem das palavras etc é isso deixando cada vez mais sólido o seu conhecimento do idioma isso vai te dar segurança isso vai te dar tranquilidade e o desenvolvimento mais profundo nessa fase é a escrita é a escrita porque na escrita você está escrevendo e ao mesmo tempo você está vendo e se você tiver a possibilidade na sequência também falar então percebe como a escrita é super importante nessa fase justamente porque você trabalha alguns aspectos ao mesmo tempo como eu acabei de falar sendo que na escrita você desenvolve a estrutura gramatical do inglês e a ordem das palavras de forma correta ou então a melhorá-la quando escrevemos conseguimos ainda formar uma linha de raciocínio que deixa o cérebro trabalhar e formar o sentido correto do que queremos expressar dá tempo de você pensar em qual tempo verbal que é expressar e qual vocabulário utilizar podendo e devendo sair da sua zona de conforto e usar o vocabulário novo importantíssimo fazer isso Gabriel é um saco fazer isso cara você está fazendo para você você está fazendo isso para que daqui um tempo no futuro você não precise mais fazer com tanta constância hoje você pode pegar um livro você pode pegar um artigo e fazer um vocabulário de mil palavras daqui a pouco você vai estar fazendo de dez quinze vinte ganhe tempo agora após esse resumo escrito leia em voz alta para mais uma vez o seu cérebro gravar a fonética e como cada palavra soa com a sua própria voz faça isso a cada capítulo você verá o progresso nitidamente ao chegar ao final do livro o que nos leva a próxima etapa de estudo percebe como é importante e é engraçado porque no próprio livro você vai se desenvolvendo a cada capítulo que passa você vai ficando cada vez melhor você vai se aprimorando demais você vai ver que a cada capítulo que você faz que você lê que você estuda quando chega no resumo cara parece que cada vez fica mais fácil mais natural no mesmo livro não precisa nem ser o segundo terceiro quarto é impressionante é maravilhoso conclusão da leitura e estudo do livro congratulations parabéns você chegou ao final do seu livro em inglês agora agora vem o maior desafio de todos mas também o mais prazeroso fazer uma avaliação completa da obra lembra de fazer o resumo lembra de fazer a avaliação do artigo da mesma forma que você dá a sua opinião sobre uma série ou filme você fará sobre o livro sabe aqueles reviews que a gente vê é isso que você vai fazer do livro não é a mesma coisa que falar de cada capítulo você não vai falar de cada capítulo aqui aqui você vai falar de uma forma global podendo ou não trazer elementos específicos de algum trecho da obra fazer uma review é algo desafiador porque ao final do livro nós estamos com tanto conhecimento sobre aquele assunto que temos muito para falar é aí que é que o poder de síntese entra e você escreve sobre o livro de forma breve objetiva clara e conclusiva você pode expressar o seu aprendizado ou a prática do que aprendeu na teoria isso é interessantíssimo it's up to you muitas vezes a gente está lendo um livro e a gente vai mudando o nosso dia a dia a gente vai mudando o nosso trabalho a gente vai mudando a nossa vida pessoal por causa do livro pelo conhecimento que a gente está adquirindo e isso você pode fazer no final do livro você pode fazer um review desse jeito você pode chegar e falar sobre o livro e falar no final dele esse livro é tão impactante que eu mudei a minha vida nesse sentido assim assim assado que inclusive no capítulo tal fala sobre isso e esse capítulo me pegou de jeito porque foi assim 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 assado isso é legal de fazer muito legal ou você pode fazer de uma forma bastante abstrata e só o autor fala sobre isso recomendo não recomendo acabou para todos os estudantes quando chegarem na review do livro estarão com um conhecimento consideravelmente maior do que quando começaram a obra consideravelmente maior vou até grifar consideravelmente maior do que quando começaram a obra e aqui vai uma dica importante para o seu desenvolvimento isso é importante gente escreva a review toda em inglês a partir do pensamento e raciocínio em inglês não vai pensar e não vai criar nada em português para depois passar para o papel para depois fazer em inglês não você já fez isso durante todo o estudo do livro você já pegou as coisas você já escreveu o resumo do capítulo em inglês você já fez tudo agora não é a hora de você se travar agora é a hora de você se soltar agora é a hora de fluir então o que acontece você não tem que ficar preso se está certo ou não não nesse momento isso vai ser mais tarde agora deixa o inglês sair deixa o inglês fluir você vai lembrar do vocabulário novo você vai lembrar de como que você fez os resumos dos capítulos você vai lembrar de como que você expressou cada coisa agora deixa sair não fique preocupado com nada só deixa o inglês sair isso vai te deixar mais alegre vai te deixar mais seguro vai te deixar mais à vontade vai te deixar mais animado esse negócio de saber se está certo ou se está errado não é para você isso pede para um professor ler o que você escreveu pede para alguém que sabe bastante inglês que está perto de você pede uma avaliação mesmo do que está errado se você conseguiu se expressar exatamente como você queria se tinha uma outra forma de você se expressar se você poderia ter escrito de uma outra forma mas qual forma é essa como poderia ter sido feito isso isso vai te fazer avançar demais garanto para você esse estudo e essa entrega para você poder deixar outra pessoa fazer essa avaliação e te trazer para perto e fazer você enxergar que falta isso falta aquilo enxergar os seus gaps os seus buracos vai fazer você voar então está aqui essas são as minhas considerações para esse estudo de como ler um livro em inglês como ler um artigo em inglês como estudar um vocabulário como você pode fazer para se desenvolver como você pode melhorar como que você pode passar conhecimento receber conhecimento isso tudo vai fazer você melhorar absurdamente garanto para você já fiz isso faço isso é maravilhoso você vai ver que a cada página você aprende é maravilhoso sempre sempre não ache que você não vai aprender mais porque eu garanto para você também que tem muita coisa em português que você não sabe e não é por ignorância não estuda não é porque é tão vasto e cada um fala de uma forma que a gente está sempre aprendendo então não tem como saber tudo eu não sei tudo você não sabe tudo nenhum professor sabe tudo muitas vezes até quando o aluno chega com texto chega com estudo você olha e fala da onde veio isso o que que é isso é uma delícia a gente sempre aprende até quando a gente está ensinando a gente aprende é uma delícia então faça isso faça esse teste eu te peço para que qualquer coisa que eu possa te ajudar me contate me chama manda uma mensagem entra nos meus canais fala comigo está tudo aí disponível para vocês vamos estudar vamos melhorar o inglês está aí disponível isso daí é uma forma que você vai ter de se aprimorar cada vez mais tá bom fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado que seja muito produtivo que vocês possam aproveitar bastante e que vocês possam aprender ainda mais e ficarem muito muito bem e estarem preparados para qualquer tipo de mercado que está por vir fui e que vocês possam e que vocês possam